Como que foi você tomar umas negativas? Você sentia esse preconceito? Você sentia que o pessoal, não diria preconceito, mas você sentia que o pessoal tratava você mais como um cara júnior, como um cara que tava começando, que tipo, ele já vinha com uma... Não, eu tô... Esse cara que é latino-americano, não sei se ele é tudo isso. Tinha isso, não tinha? Como é que era? Cara, eu nunca senti isso, nunca... Nunca vi, assim, nenhum... Nos processos que eu fiz, nunca... Ninguém me tratou assim. Acho que até porque pela cultura das empresas, finalmente, as empresas que eu apliquei já eram empresas que contratavam pessoas globalmente, assim, no mundo todo. Então, acho que já tem isso na cultura da empresa, já tá acostumada a trabalhar com outras nacionalidades. E na empresa que eu entrei também, lá eles contratam gente do mundo todo também. E nunca... Nunca... Tive nenhum preconceito e nenhum problema nessa questão. Tanto é que em... Você sentiu dificuldade no... Desculpa, desculpa, continua. Tanto é que em... Oito meses, eu acho, eu virei o líder técnico da equipe lá, assumi como líder técnico. Calma que você tá dando spoiler, calma que você tá dando spoiler, eu vou falar sobre isso ainda. É, mas o... Você sentiu, por exemplo, teste técnico, você sentiu dificuldade ou não? Alguns... Teve... Eu comecei, assim, nos testes técnicos... O que eu fiz primeiro foi aqueles hacker-hank da vida, assim, que eles mandam. E daí, como não é live code, assim, tá fazendo sozinho, é um pouco mais tranquilo. Então, eu fui treinando nesses testes, fiz alguns, assim, e daí quando eu fui pro live code, Pra entrevista que tinha um live code, eu já tava mais... Meio treinado nos problemas, assim, tipo de problema, tipo... Problemas de matriz, tipo de coisa. Então, eu já tinha, assim, uma ideia do que fazer. Então, foi... Não tive problema na maioria dos testes. Teve... Teve um que foi a entrevista que eu falei que eu... Que me deixou mais chateado, assim. Que foi... Foi mais de comunicação do que do teste em si. Em questão do inglês. Eu não entendi muito bem o problema no começo. E... Eu tinha entendido que o cara falou que eu tinha... Fifteen minutes pra fazer. Quinze minutos. E eu, na hora ali, meio nervoso, entendi cinquenta minutos. Eu pensei, putz, cinquenta minutos? É muito tempo pra fazer isso aqui? Tá de boa. E daí, daí, passou quinze minutos e eu falei, não, tá acabando o tempo. Rapaz. Daí caiu a ficha, putz, era quinze, não, era cinquenta. E... Nessa entrevista, daí, foi que eu fui mal, assim, no teste técnico. Ficou... Fui mal, assim, no geral. Não lembro como é que era o teste técnico, mas eu fui mal. É, nem mal você foi, né? Tipo, nem... Não conseguiu fazer, na real, né? É, eu consegui fazer, mas... Eu pensei, eu... Acho que eu comecei a fazer até teste, assim, porque cinquenta minutos, Vou fazer aqui os testes e tal. Agora era quinze, né? Acabou o tempo de... Daí... Mas era... Você acha que se você tivesse com quinze na cabeça, você fazia? Ou não? Eu não me lembro do teste, exatamente, mas acho que talvez eu faria. Porque eu lembro que eu pensei... Ou eu pensei que fosse muito tempo. Eu comecei... Eu pensei numa solução mais estruturada, assim, sabe? Um negócio mais organizado. Elegante, né? É, exatamente. E... Daí, tipo... Eu lembro que tinha que... Printar umas linhas de uma matriz, alguma coisa assim. E daí eu não botei o print lá no meio do código. Eu disse, não, vou retornar a matriz aqui, bonitinho, fazer um objeto. E... Daí isso foi até uma das coisas que o cara falou. Não, isso aqui podia ter printado direto e tal. E daí, claro, se fosse em quinze minutos que eu tivesse que fazer, Falei bem mais sentido printar direto. Eu rateei, assim. E esse eu acho que foi um que eu fui mal no teste técnico. Teve um... Ah, me lembrei de mais um caso que eu fui mal, assim, também na entrevista. Que foi... Eu tive a primeira entrevista com o CEO, cultural, assim, foi legal. Daí depois eu tive a entrevista com a empresa. Com a equipe na empresa, no caso, com quem vai trabalhar. E daí era uma galera na sala, assim. Acho que era no Zoom, tinha, sei lá, dez pessoas comigo. E... Era uma galera falando, assim... Ahn... Diante de perguntas, assim. Fiquei nervoso, me atrapalhado. Muita gente. E... Acabei indo mal também. No inglês também não fui muito bem. Nessa entrevista também fui... Fui mal, fui... Inclusive, essa... Eu fui mal na entrevista. E depois que eu tinha sido contratado, eles me mandaram um e-mail dizendo... Bah, abriu outra vaga aqui. O CEO tinha gostado de ti, pra outra equipe aqui. Se tu quiser seguir o processo de novo. Daí agradeci e tal. Diz que eu já tinha aceitado uma outra oferta. E... Recusei. Mas interessante que, mesmo eu tendo do mal na entrevista, assim. Os caras me chamaram ainda depois pra... Pra uma outra vaga e tal. É, é porque... Existe uma mística muito grande, né? Na vaga do exterior, né? De cara... Os caras lá são muito bons. Os caras lá são... É outro nível e tal. E no fim do dia é tudo igual, né? Assim. Não muda muito. É tudo igual. Não. As mesmas gamas que a gente vê aqui, a gente vê lá. Mesmo... Código, assim. Às vezes correria, não testado, assim. Algum projeto. Mesma coisa. Questão de qualidade, eu acho que... Os brasileiros têm... Acho que tem muita qualidade, assim. Muita gente boa aqui no Brasil. E aí você falou que fez de 10 a 15 entrevistas, mais ou menos. As primeiras foram difíceis. Como é que foi a experiência? Como é que foi tomar a negativa? Como é que foi o cara... Você não conseguiu conversar com o cara? Fala um pouco mais sobre isso. É, acho que a mais difícil, assim, da negativa foi que eu não consegui falar. Teve duas, assim. Uma é que eu fui mal no teste técnico. E o inglês também não rolou muito bem. Os dois, assim. Foi meio junto. Essa aí acho que foi... Foi uma das mais difíceis. Que eu fiquei meio... Sabe o que vai dar? E a outra foi essa do inglês. Que eu... Eu não entendia nada... Quase nada que o cara falava. Ele também não entendia quase nada que eu falava. Assim, foi bem ruim isso daí. Essa daí também. Ele era da onde? Cara, ele era da África. Não sei qual região, qual país. África. Nem o... O inglês americano você conseguia desenrolar mais ou menos bem. É. O americano conversava melhor, assim. Mas também depende... Depende da exigência da vaga. Porque algumas empresas exigem fluência. E as outras, se você conseguir se comunicar, já é o suficiente. Então depende da vaga também. Entendi. E aí você começou... As negativas você tomou? Como é que foi? É. Essas duas foram as mais difíceis, assim. Que dão um baque. Digo, pá, será que vai dar... Vai dar certo e tal. E... Mas continuei... Continuei aplicando. E nesse meio tempo... Eu tinha sido indicado numa empresa aqui no Brasil. Pra uma entrevista. Daí eu fiz o processo e tal. E daí eu passei nessa entrevista. E... Daqui do Brasil. E eu só tava continuando fazendo os processos pra fora e tal. E daí... Foi de uma semana pra outra, assim, mais ou menos. Não me lembro exatamente o tempo. Daí eu tava pra começar nessa empresa nova. Eu tinha... Tava no tempo de transição ali e tal. Não tinha começado ainda. Daí eu recebi uma proposta de uma empresa de fora. Que eu já tinha sido descartado do processo, inclusive. Na época que eu tinha saído do processo. E daí eles entraram em contato comigo de novo. Dizendo que... Tinha pintado outra vaga e tal. Se eu tava afim de... Se eu quisesse... Se eu aceitasse... Se eu aceitasse, não precisava nem fazer o processo de novo. Era... A minha... A vaga era minha já. Daí foi quando eu falei... Acho que foi na mentoria que eu conversei. Conversei com o Renzo, não me lembro. Eu fiquei meio... Meio balançado, assim, de qual caminho ir e tal. Daí eu resolvi... Aceitar a vaga de fora. Na época, a diferença salarial não era muito grande, assim. Da vaga aqui de dentro. No Brasil. Pra vaga de fora. Era pouca coisa a mais, assim. Eu lembro disso. Daí eu aceitei a vaga de fora. Eu... Porque... Pelo que eu percebi, assim... A vaga no Brasil aqui era uma grana legal. Mas era meio que... Tava mais perto do teto, assim. Do que eu conseguiria aqui dentro do Brasil. E a de fora... Tava mais perto do piso do que eu conseguiria lá fora. Daí eu acabei escolhendo ir pra fora. Daí eu conversei com um cara aqui. Disse... Ah, recebi uma proposta de fora e tal. Que é uma coisa que eu queria muito. E... Vou ver se eu tenho alguém pra te indicar e tal. Pra ficar no meu lugar aí. Mas não... Não vou... Trabalhar com você e tal. Comecei com o cara. E ele foi super de boa. Você entendeu? Disse que é... Se realmente se tu... A gente não quer alguém que não esteja feliz. Se aquele emprego e tal. Então se tu prefere esse caminho. Vai lá. Seja o jeito que tu quiser. E foi. Aí você conseguiu sua primeira vaga na gringa. Isso. Quanto tempo demorou todo o processo, mais ou menos? Eu comecei a aplicar, acho que era... janeiro, fevereiro. E eu comecei a trabalhar em junho. Final de junho. Acho que em final de maio eu tava com... Já tava com um ok, mais ou menos. Então foi uns... Uns quatro. Quatro, cinco meses. Entendi. É, rapaz. É isso que a gente conversa aqui, né? Em outros episódios do podcast. O Lucas, ele... Porra, o programa faz tempo. Já trabalhou comigo em alguns projetos. Ele é muito bom tecnicamente. É... Muito bom em outros aspectos, né? Não só tecnicamente também. E... E ele tava lá testando o mercado e tal. A gente tava no... Nosso papo era, cara, eu tô numa indecisão. Não tô... Não tô conseguindo entender o que que eu vou fazer. O que que eu não vou fazer, né? E tal. Conseguimos conversar. Conseguimos dar uma... Dar uma desbloqueada, né? Dar uma mapeada no que... Qual que era o seu interesse. E... E... E assim... Teve algumas características, né? Legais na trajetória. Eu acho que a primeira delas foi pensar em longo prazo. Eu lembro que o... O salário gringo, eu acho que era um pouquinho menor. Não era uma coisa assim? Cara, eu acho que era. Se não era... Era quase a mesma coisa. Tipo assim... Era... Era quase a mesma coisa. Era quase a mesma coisa, só que... Era um pouquinho menor e... Cara... O Lucas ia entrar nessa empresa... Eu acho que eu lembro qual empresa que era. O Lucas ia entrar nessa empresa com puta prestígio, né? Com... Num cargo de sênior. Num cargo... Com uma... Com uma responsa bem maior. Com desafios bem mais interessantes naquele momento da carreira dele, né? Mas ele resolveu. Ele olhou e falou assim... Não, cara. Eu acho que no longo prazo é a carreira gringa que faz mais sentido. E beleza. Vamos dar um passinho pra trás aqui no sentido carreira, né? No sentido profissão. No sentido técnico da coisa. E pra dar dois passos lá na frente, né? E aí você tá olhando... Porque assim, na minha opinião, né? Quando a gente tá falando de... De programação como um todo. O Brasil, infelizmente, ainda é atrasado em relação ao mundo, né? É... Atrasado em que sentido? Você tem boas empresas aqui no Brasil que desenvolvem boas tecnologias, em tecnologia de ponta, tecnologia da moda, né? Digamos assim. Só que essas empresas são exceções, né? Não são regras. Quando você pega o grande... Todas as empresas que trabalham com programação, a grande maioria trabalha muito com projeto legado ainda. É... Com Python 2. Conheço... Tenho um amigo trabalhando com Python 2 até agora. Pra vocês terem uma noção, o Python tá no 3.11 agora, 12, né? Tem, tem. Acho que é isso. É... Então assim... É... Essa... E quando você vai pro mundo, você tem a possibilidade... Eu acho que o seu... A sua visão de médio e longo prazo, né? A sua... As suas possibilidades, as suas oportunidades de médio e longo prazo, elas são muito maiores. Porque é empresa, cara, que já tem uma cultura de remoto. O Lucas, pra quem não sabe, ele trabalha da casa dele. Ele trabalha da casa dele. Sim. É... Ele... Você já chegou a ir pra lá ou não? Não. Nunca saí do Brasil. Então, não foi pra lá ainda. Não conhece os pares dele pessoalmente, né? O chefe, os pares, outras pessoas da empresa. Então assim, já é uma cultura mais pra frente. É uma cultura bem mais moderna, né? Que eu acho que a possibilidade... A média... A média... A americana não, né? A média mundial, ela tende muito mais pra ser algo mais moderno do que a média brasileira, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, cara... Botar o... O saquinho nas costas... E entender que você... Tipo assim, você é bom aqui no Brasil, mas lá fora você é um latino-americano que foi educado num país subdesenvolvido. Se você assistiu o episódio dos Simpsons que eles falam do Brasil, a imagem que eles no Brasil é que tem jacaré atravessando a rua aqui, né? Então assim, é... Você... Existe esse preconceito e, cara, sem entrar no mérito se é certo ou não, mas essa é a visão do gringo com a gente, né? Então o Renz usa sempre esse exemplo de que... Pô, ele estudou no ITA. O ITA é uma das melhores faculdades do Brasil, né? Se não a melhor, quando a gente tá falando de engenharia. E lá na América, em outros países desenvolvidos, beleza, você estudou na melhor faculdade de engenharia de um país de terceiro mundo, você entendeu? Então isso não significa muita coisa pra eles, né? Então você... Tomar essa dose de humildade, né? E aceitar que você é só mais um fudido, como diria Henrique Bastos, o amigo nosso. Eu acho que é um exercício de... Sei lá, não é de autocontrole, mas é um exercício de você controlar seu ego. Tchau. 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 Tchau.